Eu já frisei para vocês a minha posição, mas o ataque é uma posição que às vezes eu gosto de jogar também, ali como homem de área, porque você escora para quem vem de trás e até pelo cabeceio, o poder de finalização, você pega as bolas cruzadas e tomei gosto também jogando assim, mas no momento deixou como um terceiro homem de meio campo mesmo e essa liberdade tem sido fundamental para mim. Legenda Adriana Zanotto